Vergonha de que que você tá com vergonha? Você é um véi bonito Véi bonito Tem, rico, cheio da presença de Deus Esse é meu amigo, fala seu nome aí Fernando Oi Fernando, seu xará E aqui é a verinha Esse conversa igual eu, viu? Mas eu não deixei ele falar nada hoje Não deixa, não deixa Eles são nossos ajudadores Amigos, amigos Por que eu falo que é amigo, irmão? Porque já tá um tempinho com a gente E hoje vão ficar lá em casa E eles vieram conhecer aqui E quero ministrar pra vocês algo muito interessante hoje Que a mulher me perguntou Eu fiz um vídeo no Tretas Sobre Tretas e Diálogo Se inscrevem lá, tá? Se inscrevam no Tretas e Diálogo A casa tá linda, não tá? Realmente Não tá bonito? É bem diferente Na hora que a pessoa vê, né? É Viu? Já vão Vão colocar as janelas Nós vamos comprar a cerâmica Compramos hoje R$ 2.400 Só de cimento Materiais pra rebocar tudo R$ 2.400 Foi hoje Seu Val pega ali na madeireira E eu na estrada pagando Que eu já viajei hoje pra vários lugares, viu? Isso, bem E terminando os documentação daqui hoje Nós assinamos tudo Dentro Parece que dentro de cinco dias Nós vamos ter um CNPJ desse lugar Pra vocês abençoar mais Cuidar pra gente levantar esse lugar Pro Charles vir pra cá E muitos rapazes vir pra cá Vão lá em cima Sobem lá Sobem e vão olhar Que eu vou ensinar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Que o que eu quero ministrar aqui é o seguinte Pastor A mulher ontem desesperada Meu filho tem seis anos, pastor Não quer saber de bola Não quer saber de roupas de homem Não quer saber O que que eu faço Querido A Bíblia manda ensinar Provérbios 6, 22 22, 6 Provérbios 22, 6 Ensina a criança O caminho que ela deve seguir Não é o rapaz A moça O adulto Eu sei que pra muitos pais Os filhos são eternamente bebezão Mas não Seis aninhos você tem que ensinar Não existe criança gay Não existe criança Eles podem ter até o trejeito O jeitinho Dengosos Tem uma tendência No meu caso Eu nasci debaixo dessa maldição Por causa de prostituição Adultério Idolatria Cachaça Vícios e palavras de maldição Quase toda família Toda família praticamente Tem uma causa parecida Agora se o seu filho Tá tendo uma tendência Olhe Ensine ele Não deixe ele fazer o que quer não Mostre pra ele a verdade Mostre o caminho Fale no verbo Nas palavras Mostre Dos 6, 7, 8, 9 Até os 12, 14 Quando eu tinha 10, 11 anos Eu comecei a me masturbar Com 10, 11 anos Eu comecei a me masturbar Rapaz Ah, para Ensine o seu filho O que é errado Ensine pra que serve um anos Ensine o seu filho Pra que serve o pênis Pra que serve uma vagina Sim Se você não ensinar ele O meu filho tem 6 anos Tem 7 anos Ô querida Ô querido Pablo Vittar Leo Aquila Tammy Gretti Eric Um deputado aí Deputada Erica Hilton Tem tanto transexual Ensinando errado Destruindo a vida De vários Tem leis do diabo Pra destruir as crianças E as escolas Pra ensinar Ideologia de gênero Que existe criança viada Igual o Jota falou Que ele era uma criança viada Eu também era Mas porque eu não tinha pai Nem mãe Nem ninguém Pra me ensinar Me corrigir Me Mostrar o caminho Da verdade Tá cheio de deputado Duda Celabete É É que mais Um monte de deputados E deputadas transexuais Ensinando ideologia de gênero Na política E nas escolas Você não quer ensinar o seu filho? Não As escolas vão ensinar Os conselhos tutelados O diabo vai ensinar As outras religiões Vão ensinar Vão E até igrejas perdidas Vão ensinar O seu filho A se mastubar Vem pornografia E a querer transar Com sete, oito, nove anos de idade Não duvida não Tá escuro, né? Tá bem escuro aqui Vamos lá pra cima Pra vocês verem Como é que ficou a laje lá em cima Viu? Ensina Tá bonito aí? Vocês cuidados aqui com a cabeça Quem bateu a cabeça aqui? É É um projeto de Deus Muita coragem Aqui é um banheiro Vai ter dois vasos Duas pias e dois chuveiros Por isso que é comprido Viu? Vai Aí você pode ver que ele é do lado de fora Aqui não vai ter nada Só vidro aí Até o meio Aí aqui Aqui vai ser uma sala Uma salinha de estar Né? Tudo escuro Porque já tem laje Não pinga mais Passar o concreto Já, já tem laje Já tem laje Seu Val vai cimentar tudo Quem que desenhou? Foi Seu Val Seu Val fez tudo Tudo Tá tudo escuro, gente E aqui, ó Calçada de volta Vem pra cá Pra você ver Tá cá, velhinha Fernando Fernando Cuidado com a cabeça Eu já taquei a cabeça aqui, ó Eu taquei ontem Ali naquela parede preta Tá vendo? Vai uma rampa Até ali a calçada Uma rampa assim, ó Certo Pro Charles ou Cadeirantes Subir pra cá Porque aqui em cima Nós vamos ter um auditório Pra palestrar Pra ensinar Vai ter cultos aqui Três Olha aí Antes falei Vai ter cultos Três vezes por semana Hã? Vamos trazer pra ler Olha, isso aqui é uma obra linda E milagrosa E nós Nós nem tínhamos E nem temos Condições de terminar Mas Deus tá providenciando Aí, ó Olha o tamanho Aqui vai ser um auditório Vai ser coberto Com isso aqui Vai ser só Um parapeito Parapeito que fala É um para Para corpo Se fala para corpo A parapeito Viu? E é grande Maravilhoso E futuramente Quem sabe a gente constrói Até uma Vamos construir uma piscina ali Onde tá aquele monte de entulho Olha lá Um chalézinho Uma piscina As árvores Botar rede Locais de oração Tá vendo ao redor Que eu fiz uma calçada? Tá vendo? Pra poder andar A calçada lá Ao redor Passa por aqui Por baixo É ao redor da chácara Para poder fazer sete voltas Orando Né? Sete voltas Marchando Evitar Trabalhar A prevenção A gente precisa Prevenir Que jovens Se tornem Delinquentes Drogados Prostitutos Que eles Ficam todos destruídos Na área sexual Não sabem Se é bi Tri Pi Di Pan Homo É Eles não sabem Nem o que querem ser Mas se andar Conforme a palavra de Deus Tiver um líder Com experiência Com Jesus É O que vocês não fazem Eu faço E é do jeito que Deus quer Amém? Amém Em nome de Jesus Vamos orar neste lugar Vamos orar aqui Vocês me ajudem em oração Deus Todo Poderoso Criador dos céus e da terra Toma este lugar Nas tuas mãos Eu peço Orando Olhando pro céu Salmo 121 Olhe por alto Para o alto De onde vem o teu socorro Vem do céu Vem de Deus Que fez todas as coisas Levanta mantendedores Pra este lugar Ganhamos cestas básicas Todo mês, tá? Já tem quem vai ajudar Com alimento Eu te agradeço Meu Deus Levanta pessoas Pra vestir Esses rapazes Levanta pessoas Pra ajudar A terminar essa obra Falta o acabamento Agora Até aqui Nos ajudou o Senhor E grandes coisas O Senhor fez por nós E vamos trabalhar Na vida dessas crianças Desse jovem Pra que esses deputados E deputadas Travestis E transexuais Não queira destruir A nossa sociedade E a família E as crianças Porque é isso Que eles estão fazendo Toma esses políticos Miseráveis Nas tuas mãos Senhor E eu costumo dizer Que até o diabo Quando o Senhor Ordena Ele obedece Cai por terra Por terra Todo o agir Do inferno Neste lugar Enche este lugar Da tua glória Do teu poder E da tua unção Em nome de Jesus E nos ajuda Neste lugar Amém Amém Amém